Da minha pancada! E ae, manos! Bem, mano, eu tinha ido recentemente lá no meu Twitter, tá ligado? Eu pedi umas perguntas, mano. Só que assim, eu não pedi essas perguntas pra poder responder sozinho, tá ligado? Eu quero chamar um cara aí muito foda. Um cara aí que tá... também. É que eles tão chamando um cara muito foda? Um cara muito foda. Entrei, Felipe. É o Felipe. É um cara muito foda, mano. Nem é eu, mano. É o Felipe. Ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é o Felipe. Ninguém sabe quem é mais foda que eu. Mano, direto eu fico recebendo várias perguntas aí, tá ligado? Pra eu poder responder com o Marcos, mano. Então a gente vai responder as perguntas de vocês. Vamos, vamos entender, mano. Faz logo as perguntas. 300 mil likes só de início, pô. Só de inicinho, galera. No final do vídeo, eu quero ver 400. 400 mil, vai. E quando acabar, 500. Caralho, sai que vai bater, velho? Bota fé, hein? Se bater... Pergunta da Amanda. Nada a ver, velho. Nada a ver, ó. Quem nasceu primeiro? Lá vem, meu filho. Virou o quê agora? É a guia, né? É a guia, né? O ovo ou a galinha? T-rex ou o calango? Quem nasceu primeiro? O ovo? Tua mãe. Será que a pergunta é isso? A pergunta é isso, Marcos. Ah, mano, sei lá, dois. Eu pergunto pra tua voz. Meu avô deve saber, pô, né? Se eu for ligar pra ela, ela fala... Não, meu filho, eu tava lá no dia. Se eu não me lembro, se não falha a memória, Se eu não me engano, eu acho que foi o ovo. Pergunta do Diego, mano. Contem uma história que aconteceu na infância que vocês nunca esqueceram. Mano, é... Teve um... Eu lembro de uma vez, de uma época, mano, que... Nossa, era bem... Bem, 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 bem... É isso aí, assim. Vai ser um anão. Manozinho, é assim. Ah, pá, tá. E naquela época, mano, eu não sei o que foi que acontecia, mas lá nos fundos de casa tinha um quintal, sabe? Tinha um quintal, várias árvores, pé de manga, pé de goiaba. Nossa, fazenda. Fazenda, né? Uma chácara. Uma fazenda. E teve um dia, mano. Teve um dia que eu fui lá, mano. Tá ligado? Só pra poder pegar um caju, porque também tinha pé de caju. Pegar um caju. E teve um dia, mano, que eu fui, mano. Só pra poder... Pegar caju. Pegar caju. Pegar caju. Assim, o lugar, o momento pra poder ir até o pé de caju, você passa pelo pé... Mas é até zoeiro, mas é sério. Eu quero nem imaginar esse final, velho. Tinha um pé de manga, sabe? Um pé de manga. Pé de manga, pé de manga. Aí eu tava passando por ele assim, e eu olhei pra cima... Tinha... Tava meio de manga. E um amigo dele... Batei por ele... Em cima do pé de manga. O que aconteceu? Eu vi. De dia, porra. E em amigos, velho. Ou, tá fazendo o quê? Nada. Pode bater por ele lá em cima do pé de manga? Fazer nada. O que que tu fez? Tava pedra, fez um barulho... Fez um barulho... Fez o quê? Fez um barulho de animal? Tipo... Os caras ficarem tipo assim, ó... Com o pau na moça e procurando quem que foi. O que que tu fez? Mano, eu vou embora. Você tá apagado a mente. Eu só queria só esquecer o que eu vi. Cara... Só olhei pra cima e fui embora, moço. Pedi que eu não vi nada, moço. Mas... Eu nunca esqueci esse negócio. Ó, esse aqui é pra tu, Marcos. Ixi... Ixi, é assim, é? É assim, Marcos. Nossa, já chega assim... É assim, já. Pergunta do Neto. Como faz pra lançar uma cantada na morena? Infalível, sim. Infalível, mas... Chegar na morena e... Garantir. Garantir o beijo dela. Rolê, rolê, rolê. Rolê, garantir o rolê. Rolê, garantir o rolê. Fatality. Fatality. Dá nem tempo. Infalível? Infalível, né? Viu a morena, Lousquinha? Pá, veio a morena. Fala, nossa, que morena. Tu vai na reta da morena, mano. Tem que ter atitude. Tem que ter atitude. Porque eu gosto de atitude. Atitude. Você vai na morena. Aí tem que ter as primeiras palavras, né? Cumprimentar. As primeiras palavras? É, não. É. Vai ter que cumprimentar, né? A primeira impressão é a que fica. Se você não chegar daquele jeito, pô, entendeu? Então tu vai chegar como? Prazer, morena. Tudo bom? Tudo bom, morena? Então... Com a plaga de um milhão. Prazer, eu me chamo Marcos. Te achei muito linda. E gostaria de saber se você tá na morena. É ciência, ciência. Nossa... Voltei pra escola? Se no espaço não tem oxigênio, como o sol pega fogo? É porque não tá carágua ainda. Nem a NASA eu conseguiria responder essa, mano. Cara, eu consegui. O que vocês seriam se vocês não fosse youtubers? Mano, eu já fui altas coisas. Se eu não fosse youtuber, eu seria qualquer uma das outras coisas que eu já fui. Já fui coisa pra caralho. Já fui coisa pra caralho? Sei lá, mas minha mãe achou... Sim, meu. Nunca pedi pra minha mãe o que ela achou que eu seria, velho. Ih, meu filho. Cara, quando tu fica velho, tu seja pedreiro. Por que, lancheirinha? Se o seu tio era um, e os dois, três tios teus também... Eu não vou ter que ser. Já foi orelha, assim, ó. Tu já foi, já? Já foi, já. O que é? É um momento de urgência. Joga água no cimento. Aí eu jogo água no cimento. Mexe o cimento, ó. Vai secar. É o que eu tô mexendo. Taca a brita. Brita. Pra ficar bom. Mexendo assim. Ficou bom? Ficou. Pega mais cinco tijolos. Ser servente de orelha. Trabalha pra mim. Quero que ajude o pedreiro. Ser o cara que ajuda... O cara que ajuda o pedreiro. Eu vou ajudar o cara que ajuda o pedreiro. Poderia ser uma orelha também. Isso aqui é tão ruim que é o ajudante da orelha. Caralho, maluco. Que merda, Natália. É muito merda, né? Pergunta do William. Você prefere, vocês... Prefere... Comer o bolo... E sentar na pica... Ou chupar a pica... E sentar no bolo... Que porra é essa, pô? Por que os caras querem saber isso, véi? Vai ser um tipo de pego elaborado só pra testar a masculinidade, cara. Vamos ver se esse bicho não é gayzinho mesmo, não, pai. Vamos ver. Vamos ver como é que ele sai dessa. Vai, agora sai, tu não é um bichão? Não vai ter um zão? Vai lá então. O que que tu faz? Senta na rola ou chupar a rola? As pessoas esquecem até o bolo, cara. Nem lembra que tem bolo, cara. É verdade, cara. O bolo é só pra disfarçar, pô. Os dois da merda, pô. Do mesmo jeito. Um se chupa e o outro se sente. Você tá na pica e chupando a rola. Tira o bolo e bota... Já que os caras querem tanto ver nós ser humilhados com essa pergunta, tá bom, pô. Os caras querem ver, pô. Então apela logo e se toma logo tudo, pô. Todo, pô. Caralho, tá feliz, véi? Não sei se seria legal a gente responder isso daqui, ó. Hum, vocês são gays? Tá com vergonha? Tá com medo. Tá com medo, né? Tá com medo, metafora. Descobri se tu tá mentindo mesmo. Você é gay ou não? Aí... Ah, sabe que o dedo de mexeu? Sinal de mentira. Tá com medo? Entendo, pô. Entendo. Pula essa então, vai. Pode pular, pô. Pode pular. Pode pular, pô. Desafio vocês a chuparem limão com sal. Preparado? Desafio de boteca agora. Desafio de boteca? Ai, que feio, véi. Eu brindei jeito pro mundo, véi. Lá, ó. Eita porra, Marcos. Salta a mão, né? Ah, eita porra. Tanto, véi. O que mais, peraí? Eita porra. Como é que é, senhor? Tá bom. Eu aguento, bichão nissozinho. Será que tem que fazer careta, Marcos? Sem fazer careta. Eita porra. Ah, sem fazer careta? Não. Não, não. 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 Os dedos ficam sensíveis, pô. Depois você come chão assim, ó. Hummmmm. Pronto, ó o tanto que tem aí, ó. Deixa eu ver. Vê pra cá. É uma coisa legal em. Ah, sim, eu não sou da Maria Braga, não é uma fogueira. Ô, velho, 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 come, 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 meus queridos. Ai, que feio, que feio. Eu sou o cara do filme, mas por quê? Eu tô chorando. Enfim, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ó. E na moral, ó, vai lá no primeiro link na descrição, vai tá o canal do Caracol Raivoso, né? Se inscreve lá, deixa o like, sininho... Bora ver aí, ó. 400 mil likes nesse vídeo. Caralho. 400 mil, sim, ó. 400 mil likes, tá? Merece, pô, merece. Na moral, vamos bater 400 mil likes, então. 40 mil, pô. Pode crer, pode crer. 400 mil. E na moral, ó, segue lá nós no Instagram, vai tá aqui o do Marcos aqui também. Ó, na moral, vai tá o meu aqui também, me segue lá também, galera, por favor. Então, na moral, e ó, se você não for inscrito no canal, já se inscreve aí, ó, daquele jeito. Porque logo mesmo vamos tá postando vários vídeos aí daquele jeito pra vocês, pode pá? Tchau. Tchau, tchau! Tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau